Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Cheio, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1000. 815 de hoje, terça-feira, 13 de dezembro de 2011, vamos às machetes. 110 mil terão nome sujo por calote em taxa de incêndio. Serão beneficiados 937 mil funcionários, que saem aumentos de renda federal, reajuste 31%. Na coluna de Léo Dias, Neymar diz assim, é difícil encontrar uma mulher sincera. 4 pedalinhos, sem licença, para nadar. Você vai saber mais detalhes ao longo do jornal. Estas e outras notícias de Capodildio, você vai saber junto com algumas notícias do site. Eu fui chique com uma notícia do proteja-teus-filosos.org. Hoje tem seu número 3 da coleção fitness e saúde do seu jornal. Aliás, ontem, não teve a notícia do proteja-teus-filosos.org, tá gente? O Jornal André Amorim, pode ser, até agora. Estas e outras notícias do Cine Saber, One Live, no Jornal André Amorim, já está lá, pra você. O Jornal André Amorim, pode ser, até agora. O Jornal André Amorim, pode ser, até agora. O bêbado com a ervilha. Um bêbado estava no bar e estava tentando pegar a ervilha com o palito, mas não estava conseguindo. Um senhor vê a cena, pega o palito e espeta a ervilha. O bêbado grita, também depois que ela já está cansadinha, eu também consigo. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Beneficiados 937 mil funcionários, sai aumento de serviço do federal, reajuste de 31%. Salário final vai chegar a 8,7 mil reais para nível superior. Mais carreiras podem ser incluídas até março. Negociação com diversas categorias será em janeiro. Detalhes na página 29 do dia. 110 mil terão nome sujo por calote em taxa de incêndio. Corpo de Bombeiros cobra dívidas de empresas, residências e até igrejas. Prazo para pagamento é sexta-feira. Total devido é 42 milhões de reais. Detalhes na página 13 do dia. Câncer de Lula regride 75% de exame. Hoje é a última sessão de quimioterapia. Detalhes na página 32 da sessão Paris. Na página 16 da sessão Rio de Janeiro, três PMs, entre eles, marido da mulher filé, presos por surrar, empresário, em boate. Nas páginas 26 e 27 da sessão Economia, veja tudo o que vai mudar no imposto de renda a partir do ano que vem. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, Petran suspende a carteira de 5.738. Motorista terá carteira nacional de habilitação retida em vistorias. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, Estado inspeciona a escola da Mariola, que terá cozinha e refeição para alunos. Na página 12 da sessão Rio de Janeiro, o bilhete único ficará mais caro em janeiro. Vai custar R$ 4,95. Antes, o valor atual é R$ 4,40 aqui no Estado do Rio. Em janeiro vai passar para R$ 4,95. Para o Rio e região metropolitana do Rio. Nas páginas 4 e 5, Pato Pedalinho, sem licença para nadar. Desde agosto, a empresa Little Boat estava com a operação suspensa pelo Corpo de Bombeiros, mas a corporação não fiscalizou o cumprimento da decisão. O Pato Pedalinho, resgatado ontem do fundo da lagoa Rodrigo de Freitas, tinha remendos. Casal que se afogou, diz que recebeu proposta de suborno. Nas páginas 58 e 59, na coluna de Léo Dias, é difícil encontrar uma mulher sincera. Para Neymar, quase todas querem aparecer. O mundo da fama é assim. Ele diz na revista TPM, que significa trip para mulheres, que foi pai por descuido. Ministro de Caso Caradima permite acesso de arquivos aos advogados. Caso Caradima, juíza permite que advogado tenha acesso à investigação. Chile, defensores e acusadores, pela primeira vez, juntos, o advogado da vítima, Juan Pablo Emosidia, apresentou a solicitação para que seja permitido o acesso às duas partes por considerar vital qual processo. Informa a notícia. Pela primeira vez no processo penal, a ministra do Caso Caradima, Recica Gonçalves, deu início à pasta investigativa a vítimas e defensores aos testemunhos e perícias que contém o expediente que se processa contra o sacerdote. A defesa do advogado da parte acusadora saiu com novas diligências à peritoria processual para Fernando Caradima. Como testemunha, se apresentará o bispo auxiliar de Santiago, Cristiano Contreras. Já fez o seu cardeal Francisco Javier Erraçulis, que resultou acusado pela magistratura. E espere-se um fracasso total e justo. E agora, as notícias do site Ofro Chico. Vamos continuar a matéria da Luciana Evendramini, que começou ontem. A Loura escreveu programas para a TV. Ofuxi, perdão, foi um beijaço, diz Luciana sobre o beijo gay. Na vida pessoal, ela foi casada durante oito anos com o vocalista da banda RPM, Paulo Ricardo, e enfrentou vários problemas com o suicídio de um ex-namorado, David Sherman, e um transtorno obsessivo compulsivo, toque, que a deixou enclausurada dentro de casa. Mas tudo está superado, e hoje ela vive muito bem. No dia dez de dezembro, Luciana Evendramini completou mais um ano de vida, e conversou com Ofuxi sobre sua história. Quando questionava se a idade poderia ser revelada, lembrou as palavras de uma das grandes atrizes da dramaturgia brasileira. Depois dos trinta, a gente sempre deveria mentir a idade. É uma boa dica da Tônia Carreira. Ofuxi. Bom, então se você pudesse resumir os seus anos de vida, como faria uma biografia em algumas linhas? Luciano. Eu acho que depois dos trinta, que eu realmente soube fazer algumas coisas de fato, soube falar, mas não do que sim. A maturidade deixa a gente mais dura. Todo mundo falava, e eu comecei a entender. Hoje, chegando próximo aos quarenta, a gente tem uma tendência de fazer ou tudo ou nada. E estamos em constante aprendizado. Amadurecer já é uma grande vantagem. O Felipe Laféria diz que deveríamos ter duas vidas, uma para ensaiar e outra para viver. Eu queria ensaiar nela e viver tudo na próxima vida. Ofuxi. Então você acredita em várias vidas, como para o Espiritismo? Lu. Eu acredito em todas estas pesquisas sobre o assunto. Não temos nenhuma notícia de alguém que foi ou voltou. Então não temos relatos. Eu acredito nesta teoria que sim, porque isso também dá um conforto para a alma. De qualquer forma, tem dia que eu estou mais cética. Acredito que existam vidas em outros lugares. E existe uma baseada de seres humanos por aí em outros planetas, em sistemas solares diferentes. Não somos os únicos do mundo. Quando estamos perto do aniversário, temos que acreditar em coisas boas. Ela adora estar em um remake de Top Model. Ofuxico. E o que você faria de novo? E o que eu não repetiria se pudesse voltar em uma outra vida? Luciano. Bem, eu não casaria mais cedo com 18 anos, como casei muito cedo. Acho que eu era muito nova ainda. E o que eu voltaria a fazer novamente para estudar com Antônio Filho? Todo mundo disse que o sistema dele é tão duro, mas para mim foi uma das coisas mais prazerosas que eu já fiz na vida. Ofuxico. O que espera para a sua vida até os 40 anos? Lu. Eu espero ainda ter planos B e C. Até hoje eu vivi como atriz. Meu pai sempre disse para eu ter um plano B, que não seria com a carreira artística. Tem certeza que tem a ver com a minha área. Ofuxico. E o que você pensa para os seus planos B e C? Luciano. Estou abrindo uma produtora e escrevi 6 programas para a TV. Isso está sendo tudo bem legal. Ainda quero ter um plano C para a área de cosmética que adoro. Sou apaixonada por isso. E já tenho pensado sobre o assunto. Mas ainda são apenas planos. A Loura escreveu programas para a TV. Ofuxico. Muito legal. E como atriz ainda tem mais algum degrau que você sonha em galgar? Luciano. Não conquistei ainda nada. Quero fazer personagens como a Marcela de Amor e Revolução da SBT que não tenha nada a ver com o meu padrão. Quero que o público me veja nesses papéis diferentes. Quero fazer muito teatro também. É que eu entro em fases, tenho muitas fases e quero me dedicar ao teatro. Já tive essa fase de 2002 até 2007, mas quero voltar para o teatro novamente. Ofuxico. E em toda sua vida, qual notícia mais te abalou? Lu. Olha, acho que o que mais me chocou foi a morte da Daniela Pérez. Fiquei com a síndrome do pânico por causa dessa história. Fiquei 2 anos em tratamento. Por causa dessa notícia. Fiquei impressionado até onde vai a brutalidade das pessoas. Infelizmente a gente não enxerga esse lado das pessoas, só descobre quando acontece uma coisa como essa. É muito triste. Fiquei bem abalada. E recentemente, essa tragédia que aconteceu no Japão também me assustou. Eu sempre vi aquele país como uma ilha perdida no meio do mar e que a qualquer momento poderia acontecer uma desgraça como a que aconteceu. Isso me chocou bastante. Ofuxico. O dano de assulto e sua velhice. Já pensou sobre isso? Lu. Eu queria viver muito, como Dona Canoa. Mas Caetano vemos mãe e Betânia que tem 104 anos em uma cidade pequena, com netos, filhos e aquela bagunça. Acho que ela tem uma velhice perfeita vivendo no interior. Em paz com uma velhice de bardô que largou tudo para viver em paz e sossegada perto da natureza. A natureza é a única verdade de conforto para a alma da velhice. Ofuxico. E você já tem um lugarzinho imenso para viver sua velhice? Lu. Eu já tenho uma terrinha reservada entre Brotas e Jaú. Sou nascido em Jaú, mas vim muito nova para São Paulo e aqui estou eu. Então quero voltar para lá. Ofuxico. O que você gostaria de ganhar neste aniversário como presente material? Luciano. Olha, eu não tenho grandes ações materiais, mas acho que se eu quisesse alguma coisa seria um carro que está imitando um Mustang repaginado com rodas grandes. Não sei nem o nome. É um presente meio de menino, mas eu tenho esse lado. Já tive Landau e gosto de carros. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Jennifer Lopez apresenta os filhos para o novo namorado. O casal foi visto seguindo de uma academia de dança junto com os gêmeos. Jennifer Lopez e o dançário do Casper Smart ainda não assumiram publicamente o romance, mas é muito difícil dizer que eles não estão juntos. Depois de ser inflagrado em uma praia na Bahia, Jennifer Lopez foi visto na companhia de Casper Smart junto com seus filhos Anne e Max, ambos de 3 anos. As fotos feitas pela agência Grosby Club, na última semana, mostram seus pombinhos deixando o estudo de dança ao lado das crianças e já dentro do carro, curtindo de perto da América. Max e Amy são frutos do casamento de Jennifer Lopez com o cantor Mark Anthony, um antigo casal de situações de um cristiano após 7 anos de juros. Muito obrigado por acompanhar a sua audiência e o jornal André Mourinho em edição. Fui! Fui!